Eu gostaria nesse momento de me dirigir à população de Cajazeiras. Hoje, dia 20 de abril de 2020, nós temos hoje o primeiro caso confirmado de coronavírus no município de Cajazeiras. É um profissional de saúde de 29 anos. Nesse momento ele se encontra bem, está no décimo dia dos primeiros sintomas, está em isolamento e o estado dele é regular. Então, nesse momento a gente pede à população para intensificar as medidas de prevenção, para reduzir as saídas de casa, continuar no isolamento social, fazer uso de máscaras. Se precisar sair, use a máscara e a gente solicita que fique em casa. A Secretaria de Saúde agora vai tomar novas medidas. Nós vamos intensificar as nossas medidas para a prevenção, para evitar que novos casos venham a acontecer. Obrigado.